O High School é um programa que dá a dupla certificação do nosso diploma. Então, o aluno do Dom Bosco que faz o curso do High School, ele tem tanto o diploma validado aqui no Brasil, quanto o diploma validado nos Estados Unidos. O aluno tem toda a nossa grade curricular normal, que ele estuda aqui no Dom Bosco, e no contraturno, no período do High School, ele tem as aulas das disciplinas americanas. Esses alunos, no terceiro médio, finalizando agora no mês de dezembro o diploma do terceiro médio, eles vão receber o seu certificado internacional, essa dupla certificação desse diploma, validado tanto aqui no Brasil, pelo Colégio Dom Bosco, quanto pelos Estados Unidos. Com certeza, isso é uma diferença muito grande no currículo e na vida desses nossos alunos. Legenda por Sônia Ruberti e na vida desses nossos alunos.